Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e hoje eu estou aqui na Power Slime e eu estou muito ansiosa porque meu pai me deu 100 reais para gastar aqui então é isso, continue vendo o vídeo que está muito legal E aí Nini? Então, vai lá começar, pegar umas bolsas Dá aqui a bolsa para mim, eu seguro para você Então, cuidado para eu não quebrar outra aula Olha gente, no outro vídeo lá que vocês assistiram da Família Atrapalhada a gente quebrou a aba da bolsa, não é isso Nini? Tem muita coisa, não é Nini? Será que eu pego uma cobra? Aí fica a seu critério, não é meu amor? Tem da Kilex também, mas a da Kilex não é o Kilo, né? É, não é Tem a, essa aqui é a Koala, né? Ou será que eu pego uma Koala? Tem essas colas mentadas aqui Aí tem a... Aí eu pego mais enfeite Pode ser, você vai gastar 100 reais, né? Você vai ser mais inteligente para gastar 100 reais, né? Inteligente, porque eu estou com muita Kila Porque eu não tenho como que não sei o que fazer Então, tem várias... Vou pegar aqui uma pequena Tá dando quanto, Nini? Já... vai dar... Nini é péssima matemática, hein? Uns 36 36, você acertou, Nini Acertou, miserável Tá, não dá Aqui tem muita coisa encostada, Nini Tem muita coisa legal, né, Nini? Vamos lá Também glitter, eu tenho bastante Então eu vou ver aqui bem Então não precisa pegar muito glitter, né? É Eu tenho glitter Glitter, você tem todo tipo de cor, Nini Será que eu pego? Como que chama esse glitter aí? Escama? Escama de peixe? É Gente, tem muita coisa mesmo aqui Vocês não vão acreditar A loja Ela é sensacional, né? Gente Agora É Não está gravando ainda, né? Tá Eu não sei o que mais eu pego Eu vou fazer uma compra bem básica aqui Só com coisas que eu não tenho Porque eu tenho bastante coisa mesmo Então Vamos pegar glitter Olha esse glitter preto, gente Que lindo Muito bonito Hum, aí eu vou ver alguma coisa aqui pra eu pegar Gente, olha esses charms aqui Cabe-sereia Patinha Eu estou mirando no errado Será que eu pego esse? Ou o de patinha? É Eu vou Acho que eu pego esse Olha o charme Tem os charms Tem os glitter, olha É Mas esses glitter você tem bastante, né, Nini Nossa Tem os fimos também Você viu os fimos ali, olha Eu acho que vou pegar os fimos Que os charms, né? Mas eu vou deixar aqui por enquanto o charme Porque Olha que coisa foda É É Gostadora Se você deixar, gente Olha o carrinho Ela já está enchendo o carrinho aqui Ela está achando que está no supermercado Né Está fazendo Eu acho que eu vou pegar essa daqui de água Porque é diferente Pensa em uma pessoa confusa dentro de uma loja de slime A Nini Tem aqueles outros ali, olha Javaship, olha Eu achei legal esses javaship Tem esses de baixo Olha esses de cima O pacote Granulado, gente Olha só que legal, gente Olha quanta coisa bacana, legal Granulado, né? Sim Será que eu pego um desses de granulado para... Hum Eu já tive uma ideia de slime Doce Eu tenho as miçangas ali Mas tem miçanga, né? É Miçangas, eu também não gosto muito de slime Tem miçangas Porque... E esses javaship assim, você acha legal? Ah, é de EVA, isso Você viu? Aperta É bem gostosinho É de EVA isso aqui, gente Você aperta, olha Ele é bem macio Ele parece ser duro Parece ser de plástico Mas não é de plástico É É de plástico Aí aqui tem várias coisas Aqui é a coroa Tem unicórnio Ativador de slime Para você fazer muito slime, hein? Então Eu vou ver alguma coisa que eu vou pegar E já volto com vocês Gente Eu vou pegar também esse daqui Que é vale Para colocar entre eles lá Tinha também Está bom Eu acho que já está bom, né? Acho que já está bom Você acha? Quer dar mais uma volta? Pula black, ó Você vai fazer bastante Não sei Não sei Você que sabe Dinheiro é seu A dele para você Dinheiro é seu Não é? Não sei Gente, olha só as colas da Alteza Olha, também tem preço Que bonitinho Que tem uma surpresa dentro E aqui também tem ativador sem borax Mas já tem muito ativador sem borax Gente, já chegou a hora, né? De ver quanto ficou Mas eu sei que eu já gastei mais de R$100 Então foi isso Eu acabei de gastar em mais de R$100 Deu ter que ficar de R$50, né? Então Mas eu amei muito todas as coisas E foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E vão lá no meu canal Niminatix Games Que está muito legal Beijos e tchau